O arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, foi agredido durante uma missa hoje de manhã. Uma mulher com sinais claros de algum transtorno, segundo a arquidiocese, se manifestava em voz alta durante toda a missa. No fim da celebração, ela agrediu fisicamente Dom Odilo, derrubando a mitra do cardeal. Os dois caíram no chão. A minha igreja não pode ser dirigida. Dom Odilo ficou com algumas escoriações, mas passa bem. Pelo Twitter, Dom Odilo confirmou que está bem e disse que a agressora precisa de ajuda.